Os gastos de turistas brasileiros no exterior bateram recorde para meses de agosto. Apesar da alta do dólar, o gasto lá fora chegou a quase 2 bilhões de dólares no mês passado. Em setembro, os gastos de turistas no exterior começaram a cair, segundo o Banco Central. Até agora, as despesas no exterior somaram 969 milhões de dólares. No acumulado do ano até agosto, as despesas no exterior somaram mais de 14 bilhões de dólares, um crescimento de 44% frente ao mesmo período do ano passado.